Quatro pessoas foram internadas no Hospital Municipal de Giparaná após apresentarem suspeita de butolismo. Segundo a direção da unidade, dois familiares, uma farmacêutica e um revendedor da mesma casa tiveram um princípio de paralisia muscular após tomarem café em uma farmácia da cidade. Depois de passarem bastante mal, os moradores foram levados até a unidade de saúde. Existe essa suspeita de contaminação de butolismo, mas outras hipóteses serão investigadas. Os quatro parentes ingeriram a mesma substância no estabelecimento. Ao passar mal, procuraram o Hospital Municipal. Porém, de acordo com o médico, um deles acabou ingerindo um pouco mais da substância e o seu estado de saúde é delicado. Segundo o médico, nenhum deles foi entubado. O hospital informou ainda, por nota, que o paciente que ingeriu a maior quantidade está movimentando as quatro extremidades com bom tom e força muscular, sem sinais de alteração respiratória ou alteração na deglutinação. Os quatro pacientes internados receberam o soro contra a toxina do botolismo. O Hospital Municipal informou ainda que, juntamente com a Vigilância de Saúde, está investigando o caso para confirmar se os quatro foram contaminados pelo botolismo. Embar records e Salas de Saúde. E aí 0 de